O PSDB democratizou o celular e a internet. Antes da privatização da Telebrás, só as classes A e B possuíam celular. Dez anos depois, o número de celulares cresceu de 7 para 121 milhões. Desse total, 72 milhões pertencem às classes C, D e E. O número de telefones fixos também cresceu, de 20 para 40 milhões, abrindo caminho para a internet em todo o país. Hoje, são mais de 65 milhões de brasileiros conectados. E esse número vem crescendo, principalmente nas classes C e D. O PSDB fez muito pelo Brasil e vai fazer um Brasil melhor.